Ocorria o ano de 1993, quando fui visitar meu tio Zizil na Bahia. Chegando lá, quem que eu encontro? A tia Célia, a Rose, a nadinha espulhenta, Tio Zizil, sentadinho ali, sossegado, tranquilo. Os outros fazem pose, tá perguntando pra ele gravar e tal. Perguntei quando é que ele veio na Bahia, ele falou, ô, quando é que ele veio em São Paulo, ele falou que só vem de avião. Por isso que ele veio essa risadona, só vem de avião. A tia Célia dizendo que tu veio, tu com cabelo branco, mas ele não tinha nem o cabelo branco ainda. Eu ainda era puro, mas num beijo disse a Deus. Nessa época a Mirivã já tinha, já estava em São Paulo há muito tempo, assim, dá. Aí a Rose revoltava com a Mirivã, porque a Mirivã veio de São Paulo, então mandou buscar ela e tal. Sabe que tem um monte de colega dela que trabalha com a Mirivã, que a Mirivã leva e dá apoio. E por aí ela, não, não mandou buscar ela, por isso que ela tá dando. Pra que essa cara, a espulhenta da dica, o namorado, ó, o namorado da dica, um cabra se feitado. Não tinha medo de nada, não tinha medo de nada. Olha o outro namorado da Rose, olha o namorado da Rose, que situação disso. E agora que a gente tem o que temos aqui? E o meu pai sempre de volta, trazia o suor no boço, nem um dia no boço, mas trazia esperanças. Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam